Pois é, o Nauas, o cacique do Juruá, que é aqui de Cruzeiro do Sul, o time foi rebaixado agora para a segunda divisão do Campeonato Estadual, e o Zacarias, que é o presidente, também o técnico da equipe, deu uma declaração lá em Rio Branco, que o Nauas realmente não tem aquela logística necessária para se manter na primeira divisão, como a maioria das equipes do estado do Acre, em relação a Rio Branco. Zacarias, bom dia! Bom dia! Realmente, infelizmente, temos o Nauas como o clube menos estruturado do estado. Graças a Deus, nós estamos praticamente totalmente legalizados, a gente buscou isso. Mas, enfim, pedir desculpa aqui à torcida do Nauas, à comunidade de Cruzeiro do Sul, a gente voluntariamente buscou trabalhar no Nauas, a gente se expôs, e aí a gente precisa dessa satisfação. Mas, nós estamos correndo atrás para que o Nauas tenha esse abismo menor que existe entre o Nauas e os demais clubes que participam do Campeonato Profissional, que é essa logística difícil que a gente tem de sair de Cruzeiro do Sul para jogar em Rio Branco. Então, nós estamos trabalhando a respeito disso e fazer todas as providências para que o departamento jurídico do Nauas possa impetrar, entrar com a ação para que a gente possa ter os mandos de campo divididos, metade em Rio Branco, metade aqui em Cruzeiro do Sul, tanto para facilitar o trabalho do Nauas quanto para a torcida do Nauas presenciar o nosso trabalho e aí sim julgar de forma inloco ali o nosso trabalho. Mas você acredita que se o Nauas tivesse feito a sua parte aqui, por exemplo, o mando de campo do Nauas tivesse sido realizado aqui, o rendimento do Nauas teria sido melhor, mas por conta de burocracias, o Brasil é assim, né, cheio de burocracias. Você acredita que se não tivesse tanta essa burocracia, o Nauas teria avançado ainda mais no Campeonato? Eu creio que sim, eu creio que sim, a gente está fazendo a nossa parte, e a gente está vendo aí que as instituições governamentais, como se falou, é burocracia, ela é longa e eu creio que nós acabamos falhando também em não reivindicar com tanta antecedência. Agora nós já estamos pedindo e vamos oficializar isso, eu creio que para o próximo ano a gente já vai ter esses laudos, esses estádios todos à nossa disposição para jogar aqui, porque tanto a gente evita o desgaste de ir, quanto o próprio adversário, ele se desgasta em vir. Então, quer dizer, a gente acaba diminuindo esse abismo, como falei antes. E eu creio que Cruzeiro do Sul, com essa participação do Nauas mesmo, que não foi tão satisfatória, a gente acabou sendo rebaixado, não é? Mas a gente conseguiu mapear, então tem bastantes atletas, atletas para suprir as mais diversas modalidades que tem em Cruzeiro do Sul. Zacarias, agora, o Nauas vai manter a base, qual o planejamento do Nauas para o ano que vem? Porque, tendo em vista que a nível de Brasil, os grandes clubes do futebol brasileiro têm mantido sempre essa base, de um ano para o outro, tem time aí com 4, 5 anos de formação, um time só. Você acha isso importante? Vai manter com o Nauas? Sem dúvida, isso aí é primordial. Esse ano a gente conseguiu fazer o Nauas basicamente com jogadores daqui, apenas só um jogador de São Paulo, e esse time vai permanecer fazendo amistosos durante o ano todo aqui. E a base, a gente está dando ponta-pernicial hoje do Sub-20, que também vamos fazer, trabalhar a base. O Sub-17, eu não sei se nós vamos ter condições de levar para Rio Branco, mas já o feminino e as outras categorias que nós chamamos de categorias abertas, que são categorias que participam do Campeonato Estadual, em que outras instituições que não são federadas podem participar, do 15 até o 7, também nós vamos manter aqui. Nós já temos aqui alguns contatos já, algumas iniciativas para que a gente possa ter o CT e que a gente possa ter um estádio aqui da região também à disposição do Nauas. Na verdade, vamos dizer assim, sendo vinculado ao Nauas. Então, eu creio que nessa semana, ou mais tardar na outra semana, nós já vamos ter essas definições. Também nós temos promessa de série de uma pessoa de Rio Branco, depois a gente vai divulgar, que se eu conseguir uma área aqui, ele constrói um CT aqui. Então, a partir daí, o Nauas passa a existir realmente de fato, porque, por enquanto, o Nauas é só de direito no documento. E aí, sim, quando eu tiver nosso CT, alojamento, as categorias de base, igual você falou aí, desde o 7 ao 20, passando pelo feminino, e de repente, quem sabe, até um master. Então, assim, aí é um clube totalmente ativo. Aí, sim, eu creio que a gente deve voltar. E creio que quando tudo isso estiver acontecendo, os laudos dos estádios estão aqui. E a gente, se Deus quiser, nessa segunda divisão, em 2025, a gente vai estar com uma equipe bem mais encorpada, bem mais representativa aqui do Vale do Juruá.